Alô, alô, torcedor pra você ligado no canal Artur Tutor Games Hoje é dia de clássico, hoje é dia de Santos e São Paulo Sansão, direto do Pacaembu, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho Mas hoje é um clássico especialíssimo Hoje é dia de ver as crias E é por isso que tá sim, 40 mil torcedores Completamente lotado para o Pacaembu Hoje é dia de ver as crias do Santos, as crias do São Paulo De um lado o Neymar, do outro lado o Lucas Moura De um lado o Gabigol, do outro lado o Oscar É jogador craque, é jogador de Copa do Mundo Não é qualquer um não, torcedor Vamos já já ver as escalações Antes disso vamos ver a rodinha aí do jogador do Santos A última conversa E agora sim, o Santos vem a campo com o Rafael Zeca Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Jonathan Thiago Maia, Diego Ganso, Felipe Anderson Neymar e Gabigol O São Paulo também não deixa a desejar A vida é a campo com o Rogério Ceni Jean, Breno, Rodrigo Caio, Fábio Santos Casemiro, Hernandes Oscar, Lucas Moura David Neres e Diego Tardelli Aí no detalhe, as estrelas Gustavo Henrique, David Neres Zeca Hoje é jogão, cara Hoje é só craque de primeira prateleira E tá valendo Gabigol toca pro Thiago Maia E a bola tá rolando aqui no Placaembu O Santos já tenta a primeira ação Diego vira a bola Felipe Anderson recebe aqui pela direita Tabela com o Ganso Levanta a cabeça Acha Thiago Maia Tenta a bola enfiada pro Gabigol E Casemiro chega rasgando Opa, David Neres já deu lançamento Pro Lucas Moura Brecou ali Deu passe David Neres Domina Levanta a cabeça Diego Tardelli tenta o passe Hernandes Tenta organizar as ações Oscar Dá de primeira A saga afasta ali com o Felipe Jonathan O jogo começou a milhão E só temos oito do primeiro tempo Vamos ver uma possível irregularidade ali O Lucas Moura Travou na hora do chute do Felipe Reclama ali Mas Já tá marcada a falta Pro Santos Rafael vai bater ali no comando Da bola pelo Santos Oito minutos Se inscreva no canal Artur Tudor Games No momento que Gabriel desvia de cabeça Mas Thiago Maia já recupera Gabigol Dá no Diego Tenta o passe de primeira Erra o passe Mas a bola volta pro Santos Felipe Anderson Na no ganso Recebeu Gabigol Bateu Bonito Gol Do Peixe Dele Gabigabigabigabigabigabigol Não é possível No Santos Na Inter No Flamengo No Santos Ele marca E como o moleque é bom de clássico Como ele é faminto por fazer gol em clássico Desviou ali do Breno Bateu bonito e saiu na dancinha Hoje tem gol do Gabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigabigab Velocidade máxima. E o São Paulo já tenta novamente aqui a descida pela esquerda. Hernandes recebe. Marcado pelo Zeca, buscando cruzamento. A zaga fácil, Oscar dominou. Bom passe, Jean. O corredor está aberto. Jean, brecou, cruzamento, puta dele. Golaço! Gol! O São Paulo! Diego! Tardelli, o nome da fera! Que troca de passe do São Paulo. Achando Jean no corredor. Deu no Tardelli, que de cabeça é fatal. Olha ali a chegada do Jean. Brecou, cruzou na cabeça do Tardelli. No cucuruto do garoto. Sai para comemorar, Tardelli. Camisa 19. Está tudo igual aqui no Pacaibu. Somente 23 do primeiro tempo. 1x1. Eu avisei no começo do jogo. Que ataques poderosos dos dois lados. Que ataques fenomenais. Isso porque ainda não apareceu o Lucas. Ainda não apareceu o Neymar. Ainda não apareceu a companhia toda. Gabigão já recebe por aqui. Fábio Santos chegou na marcação. E aí, escanteio. É isso. Canteio para o Santos. Ganso na bola. Cruzamento do Ganso, não. Optou pelo Zeca. Felipe João não recebe mais atrás. Troca de passe ali, meio sem objetividade. Thiago Maia. Olha a chance ali. Ganso. Devolveu ao Thiago. Diego. O Santos tabela ali no meio da área sem muito perigo. Gabigão. Fecha o espaço. Rogério. Como nasceu o primeiro gol. O Santos vem trocando bola ali. Como se, se ameaçar muito. Aí, do lado, o Gabigão já chega na cara do goleiro. E o Rogério faz uma defesaça. E sai caminhando como se fosse o gol. Que ele sabe fazer como ninguém. Ganso de novo na bola. Agora sim, cruzamento buscando o Gabigão. Saga afasta ali. Já sobra no David Neres. Buscando. Hernanes. Recebeu. Marcado pelo Zeca. Abre mais na esquerda. Buscando o David Neres. Pro Tardelli. Chegou. Dominou. Errou o domínio ali. Lucas bateu. Rafael. A bola voltou. David Neres. Rafael de novo. Não dá nem pra piscar. Felipe Anderson. Já volta pro ataque. Marcado pelo Rodrigo Caio. Felipe Anderson no domínio. Bateu. Gabigol pra fora. Que isso, Gabigol. Tem que voltar pra base. Não pode perder um gol desse. Ainda mais num jogo como esse. Que isso. Bela jogada do Felipe Anderson pela direita. Deu no meio no Gabigol que perdeu um gol feito. Vou dar um desconto porque foi na direita. Mas ali não pode perder não. O artilheiro que é não pode vacilar. E jogo que é bom. Rapidinho passa. Sim. 44 do primeiro tempo já. Você que perdeu a hora já tá aí. Quase 45. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. E o São Paulo tenta mais uma. Hernanes. Tabela com o David Neres. David Neres chegou ali na linha de fundo. Cruzamento. A bola passa direto. Ufa. Ufa, diz o torcedor do Santos. O do São Paulo diz. Bola batida pra frente. E termina o primeiro tempo. Um a um aqui. Equilíbrio total. Gol de Gabigol aos 13. E 10 minutos depois o Tardelli botou lá dentro. O Santos teve mais força de bola. Mas não conseguiu transformar isso em gol. E a bola já tá rolando aqui no segundo tempo. Agora a bola é do São Paulo. O domínio é todo do São Paulo agora nesse primeiro tempo. Nesse segundo tempo, perdão. Mas o Santos recupera a bola. E agora sim as duas equipes tocaram na bola. Lucas Veríssimo. Thiago Maia. O Santos sempre tocando muita bola ali. Pra realizar qualquer jogada. Invertido agora pro Neymar. Que opa, que isso? Acontece nas melhores famílias. Neymar errou o domínio de bola. Jean. Lucas. Opa, tentou uma jogada de efeito. Foi bloqueado. E Neymar recebe. Neymar que tá sumidão do jogo. Mas agora tenta aparecer. Neymar, bom passo. Pro Gabigol. Marcado pelo Rodrigo Caio. Tentou a tentativa de jogar do Gabigol. Foi travado pela zaga do São Paulo. Lucas Moura já recebe. Marcado pelo Neymar. Juiz da vantagem. Oscar. Deu o breque. Lucas recebe. Marcado pelo Felipe Jota. Deu no Oscar. Que tabelou e deixou o Lucas em boa condição. Cruzamento pro Enone. Rafael. Defesa do Paredão do Peixe. Já é a terceira defesa difícil. O Cartola agradece. Que isso, Rafael. Se esticou todo. Foi na puta da luva. Se a luva fosse um tamanho menor. Essa bola entrava. Mas não deixou o Rodrigo bater esse escanteio, cara. Tanta classe. Bateu o Rodrigo. Cai e bateu. Bateu. O Rorô. Mas sobrou ainda. Quase. Quase ali. O São Paulo ainda chegava com o perigo. Rodrigo cai no cruzamento. Eu não entendi essa do São Paulo aí. Do treinador. De deixar o Rodrigo. Bateu isso que não tem mais. Cego o jogo. Zeca. Lucas Veríssimo. Tenta o passe. Errou por ali. David Nézio recupera. Hernandes. Lá veio o São Paulo. Levantou a cabeça. Deu no Fábio Santos. Dali pode valer cruzamento. Fábio Santos domina com ela. Demorou muito o cruzamento pro Dardelli. Demorou demais. Uma eternidade. Mas o Casemiro volta com o São Paulo. Mas o Santos já recupera. Tá sim. Não pode piscar. Rapidinho. A bola tá com um. Rapidinho. A bola tá com outro. Santos. Deu o passe. Lucas Moura recebe. Lá vem. Diego Dardelli. Bola do Hernandes. Tabelou. Rafael chegou primeiro. O jogo vai caminhando pro final. Se inscreva no canal. Arthur Tutor Games. O melhor do esporte está aqui. Lucas Veríssimo. Deu no Gustavo Henrique. O Santos troca passes ali. Mas ali é uma zona perigosa. Entendeu o Veríssimo e rifou pra frente. Casemiro. Passe pro Hernandes. Tentando achar o David Nellis e Veríssimo de novo. Gigante Veríssimo. Felipe Anderson. O Santos tenta voltar ao ataque. Tenta ameaçar de novo o Rogério. Que nesse segundo tempo foi pouco acionado. Felipe Anderson. Com ela. O domínio. Tentou ali driblar o Rodrigo. Caio. Assim não. O Juvenil. Aí é o Rodrigo. Quem foi o louco um dia que chamou esse homem de zagueiro de condomínio? Você é louco. Rafael de Arrifa pra frente. Rodrigo caiu de novo. Lá no Fábio Santos. Breno. Casemiro. Aí. Esse Casemiro também. Que é um destaque de bola. Um gigante. Hernandes. Bom passo. Pro David Nellis. No comando. Pode ser a última chance do São Paulo. Marcado pelo Zeca. Zeca deu espaço. Ganso. Chegou com falta. Hernandes já bate rápido. Fábio Santos. Bola pro David Nellis. Marcada forte ali. David Nellis. Bola do Oscar. Pode bater pro gol. Achou espaço. Bateu pro gol. Rafael de novo. No momento que termina o primeiro tempo. Herói, Rafael. Quatro defesas difíceis em momentos cruciais do jogo. Essa no último lance. E vamos pros pênaltis. O Santos que vai bater com Neymar, Felipe Anderson, Gabigol, Diego e Ganso. E o São Paulo com David Nellis, Lucas, Tardelli, Hernandes e Casemiro. E Neymar vai abrir as contagens dos pênaltis. Só por aqui. Neymar contra Rogério C. Lá vai Neymar. Partiu pra bola. Aquela corridinha tradicional. Com a paradinha bateu. Neymar perdeu. Rogério pegou pro São Paulo. Já vai David Nellis contra Rafael. David Nellis e é gol do São Paulo. 1x0 pro São Paulo. Felipe Anderson tentando empatar. Bateu Felipe e é gol do Peixe. Lucas. Lá vai Lucas. Bateu Lucas. Perdeu. Gabigol. Esse sabe como ninguém. Gabigol. Meu Deus. Não, Gabigol. Que isso, garoto. Tardelli. Tá horroroso essas cobranças de pênaltis. Tardelli bateu e é gol. Assim, pô. Assim que se faz. Pancada pro gol do Tardelli. Diego Ribas. Lá vai partir o Diego. Perdeu de novo o Santos. Que isso, garoto. Se o Hernandes fizer, acabou. Então a esperança tá de novo no Rafael. Que foi herói do jogo. Hernandes contra Rafael. Partiu o Hernandes. Na batida. Gol do São Paulo. Pedales.